Sejam muito bem-vindos ao vídeo mais aleatório, talvez, do canal. Hoje num ambiente completamente diferente, mas sim, vamos fazer a torta de cadeia da Lise, né, do Amor Fora das Grades. Essa a gente teve que fazer algumas alterações, né, ela fez essa torta lá em um dos episódios, mas ela começou a fazer a torta, mas não terminou, e aí a gente descobriu que ela tem um canal no YouTube, e ensinou a fazer essa torta. Só que a gente teve que mudar algumas coisas, porque tem muito ingrediente que não tem aqui, né, ela até tem, né, aqui no Brasil, mas são ingredientes que a gente compra em lugares que vendem coisas importadas. Então, por exemplo, ela usou um negócio pra fazer a massa, né, da torta, que se chama, a massa no recheio da torta, que se chama creamy, que é tipo um... É como se fosse um leite vaporizado em pó, meio esquisito, né, mas é comum lá fora. Quem já viajou pra Buenos Aires, por exemplo, eles dão lá, esse negócio em sachezinhos, assim, aí você bota no leite, fica bem grossinho o leite e tal. Usa muito em confeitaria também, mas fora, né, que no Brasil isso não é muito comum. Então a gente teve que mudar isso daí. E, assim, a ideia dela era que ela não tivesse acesso a um forno, a fogão, porque, né, na presa, vai ter que seguir mexendo fogão, óbvio, né. Só que como a gente está uns livres, eu tive que dar uma mexida aí, pelo menos, nesse recheio. O resto tá tudo igual, só o recheio que é diferente mesmo, e que a gente vai ter que usar o fogão, mas ainda assim é bem simples. Eu fiz a prova mais simples possível, então espero que vocês gostem, que vocês consigam fazer. A comida é horrível na prisão, sabe, os pratos de lá só tem soja, amido e carboidrato. Mas antes de começar a receita, deixa o seu like e inscreva-se pra receber notificações de conteúdos novos assim que eles são postados. Siga também nosso Instagram, arroba YnewsOficial. E quando você fizer a torta, me marca lá, né, no meu Instagram. Pois é, marca a gente lá que eu quero, vou repostar tudo. Vamos lá. Então vamos lá, o recheio do pavê é aquele recheio normal, né, de todo pavê. Eu dei uma leve alteração também, uma leve alterada, na verdade, pra tentar ficar menos doce, porque vocês vão ver... Ai, Jesus, vocês vão ver o tanto de açúcar que essa mulher põe na torta. Então aqui eu vou botar o leite condensado, a farinha. Pode usar maisena, eu prefiro farinha, porque maisena eu acho que dá gosto e eu tenho agonia. Então pode usar maisena. Aí, quando misturou a farinha toda, olha, tá bem... Tá vendo? Você já não vê mais a farinha. Aí você põe a gema, são três gemas, e eu peneirei. Misturo aqui, pra misturar com a gordura do leite, do leite condensado. Porque senão fica aquelas bolinhas também de gema. E aqui eu tenho uma xícara de leite. E aí, pronto. Fogo de médio pra alto. Fogo de médio pra alto. Só mexer até dar aquele ponto do pavê. E aí é isso. Esse é o recheio. Essa é a parte mais difícil. As outras partes são bem fáceis. O ponto é esse aqui, ó. Você vai jogar aqui, tá vendo? Você consegue ver o que você jogou, né? Depois tem gente que chama de ponto de letra, que você consegue fazer uma letra. É isso. Começou a borbulhar, ficar assim, é o ponto. Aí a gente guarda. O certo é fazer com ele frio, mas a gente não vai ter esse tempo, talvez. Agora pra mim vem a parte mais chata, que é pra fazer a base da torta. E ela usa aquele biscoito Oreo. Só que eu não curto muito esse Oreo, porque eu acho ele muito doce. Então eu peguei... E eu já acho que essa torta vai ficar bem doce. Então eu quis pegar o negresco, né? Que eu acho ele um pouco menos doce. Aí, né? Usei mais ou menos dois pacotes e meio pra fazer a... Na travessa que eu vou fazer, né? Então vou deixar aí na descrição também as dimensões da travessa, né? Pra ficar mais fácil pra vocês fazerem. Pois é. Aí lembra que quando passou o episódio, aí na live eu comentei e falei Será que ela mexe a... Porque ela tava fazendo essa base. Será que ela mistura com manteiga? Mas não é manteiga. É com água que ela mistura. E aí ela fala lá no vídeo dela que não pode botar muito. Você tem que botar de pouco em pouco, senão o negócio vira uma pasta. Então vamos lá. Eu já peguei o biscoito. Eu já triturei o biscoito todo. Pra ficar mais fácil. E é isso. Aí o meio você guarda. Que a gente vai usar na outra parte. Então guarda o meio. Joga fora. Vamos lá. De pouco em pouco. De pouco em pouco eu botei um monte. Mas é que eu acho. De pouco em pouco eu colo. Aí já vira mesmo uma meleca. Ixi, acho que eu botei demais. Botei água demais. Botei água demais. Não, botei não. Ah, tá bom. Vira uma massinha, ó. O negócio. Gente, tô chocado. Não esperava. Só um pouco. Botei meio... Meio covo. Aí isso vai ser a base. Porque a torta, a ideia, é parecer uma... Como é que eu não mecava? Torta? Que tem cream cheese no meio. Como é que eu não mecava? Você lembra? Cheesecake, é. Parece uma cheesecake. Pois é, acho que tá bom. Virou uma maçaroca. Não, virou uma maçaroca mesmo. Chocadíssima. Aí agora a gente vai botar isso aqui no fundo de uma... Gente, que bizarro. Nunca imaginei que isso fosse possível. Vamos provar pra ver se eu gosto. Que isso? É isso, né, menino? Vamos Deus no comando, né? Vamos lá. Vamos que vamos. Às vezes vai dar certo. Vamos lá. Aí a gente vai botar isso aqui no fundo da travessa. A travessa que eu vou usar é essa daqui. Ela deve ter uns 20 centímetros, talvez. Por 40. Acho que por aí. E uns... Será que tem 10 de profundidade? Acho que não tem 10 não. Deve ter uns 7 de profundidade. É por aí, né? Mas eu vou deixar certinho lá. Enfim, a travessa tá aqui. Aí a gente vai pegar a maçaroca. Essa daqui. E aí a Lizzie, ela vai fazendo assim com a mão. E vai espalhando pra afinar a base mesmo. Eu até fiquei com medo de 2 pacotes e meio pra esse tamanho. Porque, assim, vocês vão até ver que não dá pra gente ter a receita certinha, né? Porque depende muito do tamanho da... De onde você vai fazer. Então, né? Gente, meu Deus do céu. Imagina os fãs na cadeia, viu? Pai amado. Pois é, então vai ficar tipo um brownie, né? Esse aqui. Esse pedaço. E aí agora a gente vem com aqueles recheios que a gente fez. Mas antes a gente tem que fazer uma mistura no recheio também. Aí lembra que eu falei pra vocês guardarem aquele recheio branco lá? Que dá... Do biscoitinho, né? É isso aqui. Pois é. O que a gente vai fazer? A gente vai misturar. Vou bater na... Não precisa ser essa batedeira. Pode ser qualquer outra batedeira. Pode ser até na mão. Não vou fazer na mão porque eu tenho preguiça. Prefiro lavar a batedeira. Mas pode ser na mão também. Então eu vou pegar aquele recheio que a gente fez, né? O do pavê. Você pode deixar esfriar na sua casa, mas aqui não temos esse tempo. Não vamos deixar esfriar. Aventureiros, né? Bom que se der errado. A gente já falou também que deu errado, né? Aí eu vou misturar então ele e o biscoito. O recheio do biscoito. Porque eu acho que é isso que vai dar meio que sustentação pra... Pra... Pra torta, né? E o Aques, eu acho. Não sei. Não sei. Pode ser. Porque quando ela... O dela amassar o Aques. Depois vocês vão assistir o vídeo de Lizzie. Mesmo não entendendo inglês. É meia hora de vídeo, porque ela fez quase que uma live do negócio. É isso. Então bota aqui pra bater. Aí o ponto, ó. É esse aqui. Tá vendo? Aí eu vou botar então uma camada desse recheio. E eu vou intercalar com esse biscoito aqui. Esse biscoito aqui. Biscoito wafer. A Lizzie, ela tira tudo. Eu parti ele no meio. Ela tira todas. Tá vendo que ele tem várias camadinhas? Ela tira todas essas camadinhas, ó. E bota uma por uma. Eu só parti no meio. Porque eu acho que se eu tirar todas as camadas, vai ficar muito mole. Então ela fez isso assim, ó. Ela ia lá e montava. É um pavê de biscoito, na verdade, essa torta dela. Aí aqui, ou você pode acabar aqui as suas camadas. Ou dá pra fazer a última, né? Mas eu acho que eu vou acabar a minha aqui. E vou colocar um pouco de chocolate por cima. E por último, a gente, ó, joga aqui em cima, né? Eu peguei uma barra de chocolate, piquei ela toda. E joguei. Eu escolhi um chocolate um pouco mais amargo, né? Não é tão amargo assim. Mas pra tentar equilibrar aí. Porque eu acho que isso não gosta. É um pouco doce. Mas vamos ver. A gente deixa na geladeira por umas seis horas. E depois volta pra ver. O que aconteceu. Se prestou. Se é boa mesmo a torta de cadeia. Você vai fazer no dia das mães. Olha, eu tô passando aqui pra dizer que eu queimei a minha língua. Porque essa torta ficou muito boa. Não ficou doce. Ficou bem equilibrada até. Acho que por conta do biscoito. O biscoito mais fácil do jeito que eu falei. Parte o biscoito no meio. Não parte em várias camadas e nem bota ele inteiro. Parte ele no meio. O biscoitinho de baixo também. Olha, Lizzie, você está de parabéns. Viu nessa parte? Arrasou. Não dava nada. Por isso o biscoito. Mas ficou maravilhoso. Ficou ótimo desse jeito. Dá pra você fazer no dia das mães, né? Outra, sei lá, no Natal da vida aí, né? Quem sabe? Chegar com uma torta de cadeia, né? Daquilo da família que você tem. Até contendo mesmo, né? Pode ser. Quem sabe? Essa travessa aqui, que a gente acabou de medir, ela tem 6 centímetros, assim, de profundidade. 18 por 28. Então, acho que você sempre vai fazer naquele que todo mundo tem casa, né? Que é aquele que é transparente, aquele Marinex. Talvez você tenha que dobrar a receita. Aí eu usei dois pacotes e meio, mais ou menos, do biscoito negresco. E o outro biscoito, acho que eu usei um pacote e meio. Ou um pacote. Acho que é um pacote. Um pacote e meio, não. Um pacote. Porque sobrou um monte, tá vendo? Eu montei dois. Então, é isso. Um pacote daquele, dois pacotes e meio do outro. Ficou muito boa a torta. Recomendo. Você tá de parabéns, viu, Dona Lisa? Pelo menos pra isso serviu, né? Porque tanta coisa errada que faz, tá pelo menos alguma coisa. Se bem que, assim, né? A gente também tem que dar parabéns pra gente mesmo. Porque a dela mesmo não vai ser tão gostosa, né? Eu também tirei uma parte lá que ela saboriza, né? O recheio do meio. Ela bota um pó... Sabe esse suco de pó, tipo tang, essas coisas? Ela põe. Mas eu achei que não ia ficar nada a ver. Então, eu não quis botar no meu. Mas ficou muito bom. Sigam, façam. Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal. Se você ainda não for inscrito, deixe o seu comentário aí, né? O que você acha. Deixe o seu like também, né? Curte o vídeo pra ajudar a gente. E o que mais? Siga a gente lá no Instagram também, é roba.ypsonalnewsoficial. E se fizer, me marca lá no Instagram que eu vou repostar a sua torta. Dia das Mestras chegando, hein? O nome feio, a gente inventa outro nome. Mas por enquanto, torta de cadeia. O pavê do xadrez. Um beijo, queijo e até a próxima.